Quero agradecer primeiro de tudo à vossa presença neste quinto coóquio. Esperemos que continue assim com a extravada e que a gente possa ter mais uns três, quatro e que a gente possa ter continuidade no futuro e no próximo MBT. Este coóquio, ah, primeiro de tudo quero agradecer, portanto, eu e a Inês que temos parte desta organização e de certa maneira lançámos a ideia, mas esta ideia não teria lançado sem o professor João Márcio e agora o professor Carlos Márcio e Silva, para nos ajudar nesta organização, nesta ideia e esperamos que possa ter continuidade no futuro e no próximo MBT. Hoje, quem vai apresentar a nossa palestra é o professor Carlos Márcio e Silva, que felizmente aceitou o nosso convite. O professor Carlos Márcio e Silva é investigador aqui da casa, departamento de Estratégia, em que somos de Estratégia da Universidade de Lisboa, e tirou-nos em futuro. Em 1986, na mítica Universidade Central de Lisboa, e em 2001 terá-se autorado aqui na Universidade de Lisboa, e a sua tese de autoramento, que será-se interessado sobre os gastrópitos do biocênico cultural. Entretanto, tem revisado várias publicações e vários trabalhos ao nível dos gastrópitos, fósseis, o cenozoico, a bioresão, de grandes fósseis, também tem, se calhar, bastante, com a questão da divulgação científica, do patrimônio geológico, e há diversos estudos de Portugal, e há vários trabalhos publicados nesse âmbito. Claro, por agora, eu passo a palavra ao professor Carlos Márcio Silva, e já agradeço a presença. Espero que gostem todos. Um segundo. Bom, depois desta magnífica introdução, de facto, só resta mesmo por seguir com a palestra. Devemos já estar um pouquinho atrasada pelas razões técnicas que eu vos expliquei de início, e antes de começarmos com a nossa palestra propriamente dita, um pequenino introito, uma pequenina introdução em relação a esta palestra. Esta palestra foi inicialmente esgalhada no âmbito das comemorações do centenário, bicentenário do nascimento de árvore, e os 550 anos da publicação da origem das espécies, e uma versão original foi inicialmente apresentada num ciclo de conferências no livro. Depois, entretanto, como tudo evolui, também esta palestra evolui, e hoje em dia, aquilo que eu vos vou apresentar aqui assim, é uma versão evoluída, portanto transformada, não significa que seja melhor nem pior, mas transformada, mudificada, dessa relação original, e que foca precisamente aqueles aspectos, aqueles aspectos mais geológicos, aquela vertente mais geológica do trabalho de Darwin, e como é que essa relação de Darwin com a geologia também interferiu no próprio conceito de evolução, e no modo como ele desenvolveu a sua teoria de evolução da origem das espécies por seleção natural. Esta palestra está concebida para um público mais amplo, não exclusivamente para geólogos, daí o seu caráter mais divulgativo, mas de qualquer maneira eu acho que, porque foca aspectos, quiçá, menos conhecidos da vida de Darwin e da sua abordagem a este tema, mas também será interessante aqui neste contexto, quer porque nós somos parte interessada neste tema, porque somos, digamos assim, a metade geológica, ou a parte geológica desta questão. E portanto, o tema de hoje será Darwin, a geologia, e para dar assim um ar misterioso e composo à coisa, o paradoxo da biodiversidade. Depois já vos vou explicar mais à frente o que é que eu entendo pelo paradoxo da biodiversidade, e porque é que exponho uma coisa desta maneira assim para, precisamente, de algum modo, titular a curiosidade dos possíveis espectadores. Ok. Começamos. No que diz respeito a Darwin, eu gostava que o computador colaborasse, e antes mesmo de entrares em Darwin, nós temos que entender uma coisa, é que nós, os seres humanos, primatas, alguns primários, outros apenas primatas, funcionamos muito na base dos teriódipos, ou seja, dos serroões, das ideias feitas. Temos, funcionamos com um conjunto de ideias pré-concebidas, e às vezes é muito difícil fugir dessas ideias pré-concebidas. Alguns exemplos. Os portugueses são baldas. Quer dizer, você pode dizer, sim, 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 de facto são baldas. Sim, mas não são todos, quer dizer, portanto, é uma acessão que é baseada em algumas experiências, algumas observações imediatas, mas nem todos esses são baldos, por exemplo. Portanto, esses estereótipos, por vezes, dificultam a nossa percepção da realidade e o lidar com a realidade, porque é a partir de que predispõe-nos para uma determinada direcção quando a realidade é mais complexa do que isso. Em relação a Darwin, também existem estereótipos, e esses estereótipos determinam que nós vejamos a pessoa e o seu trabalho sempre de uma determinada maneira. Assim, reparem, um dos primeiros estereótipos é que Darwin é esta pessoa. Reparem, esta pessoa é Darwin, mas Darwin não é esta pessoa. E foi precisamente por isso que eu untei esta imagem no início, porque se eu tivesse colocado, por exemplo, esta, vocês talvez não tivessem reconhecido. Por exemplo, o outro estereótipo é que foi este senhor que engendrou a teoria de evolução. O que mais uma vez está errado, engendrou a teoria de evolução, não foi este senhor com 73 anos, foi este senhor com cerca de 27, 30 anos. Portanto, há estereótipos que é necessário realmente ultrapassar. Por exemplo, se eu tivesse colocado esta imagem aqui, que também é Darwin nos últimos 6 anos, vocês provavelmente não o reconheceriam todo. Pensariam que seria um botânico qualquer ali, que arranha um laço de flores. Portanto, este é um dos estereótipos darwinianos mais comuns. Outro estereótipo, e aqui eu começo a puxar a base à nossa sardinha geológica, outro estereótipo é o de que Darwin era biólogo. Portanto, este é outro estereótipo. Geralmente, quando pensamos em Darwin, pensamos num biólogo, trabalhando nas galápagos, estudando aves, estudando iguanas terrestres, estudando as tapetarugas das galápagos, e automaticamente essa ideia predispõe-nos a pensar em alguém que pensa e ressuscita de um modo estricamente divórido. Este estereótipo tem, como todos os outros, uma razão, e essa razão reside no facto de a obra mais conhecida, mais famosa, com maior impacto de Darwin, ser precisamente uma obra que tem um pendor mais obviamente biológico, e essa obra é precisamente a origem das espécies. No entanto, o que é certo é que há uma vertente geológica no trabalho de Darwin que não é negligenciável. Por exemplo, outra questão também relacionada com esta nossa dificuldade de entender Darwin como geólogo, ou trabalhando numa vertente geológica, é que também hoje em dia nós temos estereótipos muito fortes, muito definidos em relação àquilo que é a Geologia, e o que é a Geologia, e o que é a Geologia, e o que é a Geologia estuda, quando pensamos em Geologia, pensamos em paisagens deste tipo, por exemplo, que são magníficas, maravilhosas, mas que estão cheias de pedras, que não se mexem, que estão inertes, que não vão ir para lado nenhum, que a gente pode estudá-las hoje ou daqui a um milhão de anos, porque aquilo não vai mudar assim tanto. em contrapartida, quando pensamos em Geologia, pensamos em Recifres, em cores, em peixes a nadar de um árvore para o outro, macacada a saltar de um árvore para o outro, não no Recife, mas na Floresta Amazónica, e normalmente o cidadão comum não estabelece uma relação entre o mundo biológico e o mundo geológico, portanto há ali uma fronteira então disponível, que não é realmente cruzada pelo mundo cidadão. Esta separação nestas áreas científicas é também fomentada e incrementada pelo fato de nós, seres humanos, temos que dividir a realidade para entender. Nós temos disciplinas de Geologia, temos disciplinas de Biologia, elas são dadas por pessoas diferentes, são estudadas por normais diferentes, de perspectivas diferentes, portanto isso cava este esforço entre as diversas disciplinas, e neste caso entre a Biologia e a Geologia. E essa é uma das razões para as quais quando se fala de Darwin como um geólogo, normalmente as pessoas têm uma reação de espanto, será que não vêem a ligação entre a Biologia e a Geologia? A questão é, será que não há mesmo ligação? Meus amigos, vocês são geólogos e biólogos, e são pessoas que lidam com estas questões aqui ao nível da Universidade, e portanto para vocês a resposta a esta questão é óbvia. Mas, para um público mais amplo, que é aquele a que nós temos que chegar, se queremos transmitir a nossa mensagem biológica e geológica, esta questão não é atribuído para nem a parte, para utilizar uma expressão francesa muito conhecida. Neste caso aqui assim, reparem, essa ligação entre a Geologia e a Biologia, nomeadamente como base da origem das espécies, da origem da espécie por seleção natural, está plasmada imediatamente no primeiro parágrafo da introdução da origem das espécies, portanto nem sequer se pode dizer que é uma questão muito rebuscada esta ligação entre a Geologia e a Biologia. Se vocês conseguirem ver aqui assim, por exemplo, logo aqui há algumas outras, a referência biológica logo no início da origem das espécies. Portanto, logo no início da origem das espécies, eu acho que tem isto aqui em inglês, portanto é português, logo no primeiro parágrafo da origem das espécies diz que certos factos relacionados com a distribuição dos habitantes da América do Sul, ele não está a falar dos habitantes humanos, neste caso está a falar dos habitantes não humanos da América do Sul, surpreendendo-lhe sob uma maneira bem como a relação geológica entre os seus habitantes atuais e pretéritos. Portanto, esta relação geológica foi um dos pontos de base que fez Darwin pensar em termos de evolução. Está aqui então, não vi o que inventa isto, foi ele que escreveu. Porque ele diz que estes factos, em minha opinião, evocidam a origem das espécies e esse mistério dos mistérios. Quais é que são estes factos? A relação geológica entre os habitantes atuais e pretéritos. Já estão a ver aqui uma relação entre a Biologia e a Geologia. Por outro lado, reparem, há outro aspecto também que é normalmente apontado como uma das bases, como um dos pilares da teoria Darwinista e sobretudo daquilo que fez Darwin começar a pensar em termos de evolução ou de transmutação das espécies. Portanto, um é da distribuição dos habitantes da América do Sul, outro é a relação dos habitantes da América do Sul com, a relação geológica com esses habitantes do passado. E outra é, não se vê aqui muito bem, não há muita luz, mas mais uma vez eu tenho aqui assim algo em inglês, é a relação que existe entre os habitantes de diversas ilhas de um arquipélago. Portanto, estes três aspectos são precisamente aqueles que são normalmente apontados como os três pilares da mudança de perspectiva de Darwin, e o que mais tarde fez pensar a sério nesta questão da evolução das espécies. Aqui apenas uma ressalva. Esta frase resulta de uma conversa que o dava inteiro com o governador inglês das Galápas, em que ele dizia que os nativos, e eu também, era capaz de reconhecer qual a ilha de origem de uma determinada tartaruga apenas pela forma da carapaça. No muito curso desta conversa Darwin escreveu, portanto, que se estas conjeituras tiverem algum fundamento, então valerá apenas estudar a zoologia dos arquipélagos, aqui é a ideia do fim deste galápagos que mudou a partir da evolução, pois tais factos talvez avalem a estabilidade das espécies. Este talvez está aqui colocado em parênteses reto, porque no próprio bloco de notas de Darwin, ele escreveu quais tais factos avalam ou avalariam a estabilidade das espécies, mas, enfim, nós não sabemos exatamente o que ele estava a pensar quando escreveu aquilo, mas Miles Elton nos presento, também nas conferências do Becker, disse que, se calhar naquela altura Darwin já pensava realmente que a evolução seria um fato, mas como ele estava a bordo do Beagle, que era um navio da armada inglesa, e ele, para todos os efeitos, era um subordinado do capitão Fitz Roy, que tinha o direito, a prorrogativa, de ver e inspecionar todos os seus escritos e todos os seus materiais, portanto, ele colocou lá este talvez para dar um indício de dúvida, para precisamente não dar a entender de imediato à hierarquia que ele simplesmente tinha mudado ideias e que era um adepto do evolucionismo naquele momento. Enfim, isto são conjecturas baseadas naquilo que nós conhecemos daquilo que dava a inscabilidade, e escreveu muita coisa, praticamente, se hoje em dia houvesse Facebook, eu acho que ele estava a gravar aquilo. Tudo o que ele fazia, tudo o que ele lia, tudo o que ele ouvia, música, literatura, etc., ele tomava nota, e por isso é que nós hoje sabemos, apesar de tudo, tanto sobre aquilo que ele pensava e como era. Mas é que são aqueles aspectos, portanto, enfim, em concreto, que fizeram dar um pensar nestas questões de por que raio de carga d'água é que isto acontece, mas se isto acontece, se calhar fazia mais sentido pensar em termos de modificação das espécies e não de fixidez, rigidez dessas mesmas entidades biológicas. Uma das questões foi, precisamente, a distribuição dos habitantes da América do Sul. Ele chegou à conclusão que, à medida que navegava ao longo das costas da América do Sul, ia encontrando emas, reias, de espécies diferentes. Espécies essas que não coexistiam totalmente, portanto, tinham áreas geográficas de distribuição mais ou menos definidas. Porque raio de carga d'água é que estas espécies têm áreas de distribuição definidas se as espécies são fixas e foram criadas todas ao mesmo tempo. Não faz sentido este tipo de distribuição partindo de um pressuposto fixo de criação simultânea. Este padrão enxadrez não faz sentido. E o que acontece é que, portanto, à medida que ele ia navegando ao longo das costas norte-americanas, ele ia encontrando primeiro uma espécie e depois outra, depois afirmou forçosamente por esta ordem. Inclusive, conta-se, conta-se não, ocorreu aquele episódio relacionado especialmente com estas zenas que Darwin, à medida que ia descendo, quando chegou já aqui mais para sul, para as costas argentinas, ele via um determinado tipo de EMA que caçavam frequentemente e que consumiam a bordo do navio, e os nativos, entenda-se, enfim, os povos norte-americanos, os gaúchos das pampas argentinas, diziam que lá mais para o sul, lá mais para o interior, há uma outra EMA mais pequena do que esta que se distingue, a gente não conhece perfeitamente, mas aqui não há, só há lá mais para o interior e para o sul. E ele durante muito tempo a zoada procura daquela EMA e não conseguiu encontrar porque não chegava até aquela área. Até que, um dia, à hora do jantar, estava um presunto no navio comendo um daqueles becherocos a sábado, ele começa a chegar à conclusão que o bicho que estava a comer era diferente daquilo que ele estava habituado a comer um pouco mais a Norte. Então, de repente, ela percebeu-se que tinha encontrado a outra EMA, acho que, enfim, o jantar caiu ali, tentavam salvar o possível do bicho, o escoleto que havia, o resto do corpo, as penas, etc. E, de facto, era um exemplar dessa outra EMA. Daqueles episódios caricatos que já a todos nós aconteceram em saídas de campo na Patagónia e na Argentina, essas coisas são perfeitamente comuns. E, assim, esta sardinha é diferente da outra. É uma espécie nova. Acontece a qualquer um. Outro aspecto de base foi o estudo dos fósseis. Bem, Patagónia tinha uma formação geológica, já lá vamos, mas não era propriamente dito um paleontólogo. E, sobretudo, não era um paleontólogo de vertebrados, de vertebrados do Neogénico da América do Sul, ao Escena Osórico da América do Sul. Portanto, ele fez várias recolhas, e já na altura funcionava em rede, fez várias recolhas e ia enviando esses seus materiais, as notas, os exemplares, as amostras, as recolhas, para a metrópole. E esse material, à medida que ia chegando, ia sendo enviado para os especialistas naquela área, e era estudado em conformidade. Assim, os materiais dos vertebrados fósseis, de mamíferos, foram estudados, na altura, por Owen. Eu que até encontrei uma imagem de Owen em que ele fosse jovem e que tivesse um ar simpático, consegui 50% dos meus objetivos. Consegui encontrar uma imagem em que ele era jovem e não apenas aquele velhinho, normalmente, que nós vemos nestas imagens, de Owen, é lindo. São todos velhinhos, esta gente nunca foi jovem, quer dizer, não. Encontrei uma imagem com ele, relativamente mais jovem, com um ar simpático, realmente, não é possível. Não, não. E, realmente, os relatos dizem que Owen era, pelo menos, uma pessoa simpática. Ele foi o fundador daquilo que nós, hoje em dia, conhecemos como o Museu de História Natural do Ombro, que, na altura, tinha um nome que já era bem diferente, mas foi ele, precisamente, o fundador desta Catedral da Ciência, que há ali assim. E, isto é no OLD, a entrada do Museu de História Natural de Londres, por trás do Diplodoxo. E foi Owen que estudou os fósseis dos vertebrados cenozoicos, dos mamíferos, que Darwin lhe enviou. Nomeadamente, os fósseis de um género extinto, o glitodonte, que, ao estudar, e aqui uma reconstituição mais recente, chegou à conclusão que seriam aparentados dos armadilhos atuais. Hoje em dia, nós sabemos que eles não são descendentes diretos, mas, em termos gerais, pertencem ao mesmo grupo existe, realmente, um determinado grau de parentesco, aliás, não existe entre todos os organismos. Mas, esta relação entre os organismos atuais que vivem na América do Sul e os organismos representados no registro fóssil da América do Sul, foi a Owen que demonstrou, sendo que Owen não era, na altura, nem nunca foi um evolucionista, nem nunca aceitou as ideias de Darwin. mais que não seja por questões de espaço na revista ao bom lado da altura. Owen era uma estrela científica da altura, nomeadamente entre aquela faixa da população que se preocupava com a ciência na altura, mas já com a outra faixa, enfim, povoava os romances de Charles Dickens e todos os filmes que a gente via, basicamente ocupava-se a gamara metade ou a outra metade da população, não estou exagerado como é óbvio, estou-me apenas a basear naquele estereótipo dos romances de Charles Dickens, que o pessoal vivia na valeta e passando a vida a tentar raspar o carvão que caía das carruagens. Mas a questão é, aquelas pessoas na sociedade vitoriana que se interessavam por ciência, a classe média alta da altura, tinha Owen como uma estrela e ele era uma visita frequente da Rainha Vitória. Portanto, era uma figura da alta sociedade científica, social, enfim... Ah, cara, isso é um canal, porém? E o que acontece é que mais tarde o protagonismo científico de Darwin obteve com a publicação da origem das espécies e o ar, o ar não, digamos assim, o modo de vida reservado de Darwin, pelos vistos, nem outro pessoalmente, mas pelos vistos não caiu bem o outro de Portaúra, que era uma pessoa que prezava muito realmente os seus pergadinhos e o seu protagonismo. Outro aspecto, prende-se com a relação entre as faunas de diversas ilhas, neste caso aqui assim entram em cena, se tem que os tentilhões são relativamente irrelevantes na questão da origem das espécies, ou mais tarde é que se deu muita atenção aos tentilhões, mas o certo é que Darwin recolheu inúmeros exemplares de aves das Galápagos, como se diria em Portugal no século XVIII para a altura das expedições filosóficas à Amazónia, ele recolheu muitos exemplares de passarinhos secos que foram enviados para a Antrópolis, portanto os pássaros eram capturados, eram, para todos os efeitos eram, eram visturados, umificados, secados e enviados para a Antrópolis assim esticadinhos e com etiquetas, em cena a altura chamavam-se passarinhos secos, não confundir com os passarinhos feitos, não é exatamente diferente. Mas John Bull estuda as aves, mais uma vez John Bull também não era evolucionista, na altura poucas pessoas eram evolucionistas, mas ele ao estudar as aves chega à conclusão que aquilo que Darwin pensava que eram coisas todas extremamente diferentes umas das outras, na realidade eram espécies distintas sim, mas basicamente dos mesmos géneros, no arquipélago, e muito similares, em termos de géneros, àquilo que se passava na América do Sul, ou seja, mais uma vez, uma incongruência. Repare, o que rei de carga d'água é que, temos espécies distintas hoje em dia, ocupando áreas distintas ao longo da costa da América do Sul, muito problema. O segundo problema, o que rei de carga d'água é que, no Cerno Azoico, há uns quantos milhões de diantes, não se sabia na altura quais, mas muitos milhões de diantes, naquele sítio viviam animais que eram aparentados com aqueles que ainda hoje lá vivem, a segunda questão que fazia pensar. Se isto era baralhar e dar o morro com episódios sucessivos de criação, do que a manter esta continuidade ao longo do tempo? Terceiro aspecto, porque o que rei de carga d'água é que, desde diversas ilhas, temos espécies diferentes, mas elas são todas aparentadas, pertencentes a todas basicamente aos mesmos géneros, e ainda por cima, essas espécies, estando todas elas bastante longe do continente, têm uma relação direta com as aves do continente que ficava mais próxima, e não numa relação completamente, enfim, a que se usa a turismo. Porquê este padrão? Aquestes três aspectos fizeram dar-me pensado. Mais uns passarinhos. Isto é o dar-me pensado. Porquê que, e isto não fui eu que inventei, foi uma colega norte-americana que expôs esta tese muito bem, porque é que, na realidade, se calhar deveríamos ver Darwin mais como um geolo, e não tanto como um geolo, um naturalista, se quiserem, com uma frequência geológica muito forte, para chegarmos aqui no consenso. Este é um excerto de uma nota de Darwin, dos seus notebooks, que está tudo publicado e acessível online, se vocês puserem Darwin online ou Darwin publicações, existe um site na neto que tem tudo o que ele publicou, está lá acessível, podem fazer pesquisas, podem procurar. E ele, na verdade, escreve a propósito, enfim, da visão poética da natureza de Williamsworth, Wordsworth, ou seja, como eu vos disse, Darwin escrevia, sobretudo, não apenas sobre ciência, mas também sobre as suas leituras, sobre as suas preferências musicais, etc. Portanto, ele escrevia, sobretudo, e sobretudo, e a dada altura ele escreve, I, a geologist, have you defined a notion of land covered, etc., etc., como fluido poético. Ou seja, na visão romântica, estamos a falar da tendência artística dominando na segunda metade do século XIX, que não estamos a falar das canções do Marco Paulo, mas na visão romântica da altura, representada em Portugal por nomes célebres como Ómega Garret, Castelo Branco, Sintra, etc., nessa visão em que a ligação do ser humano, na altura, o homem, com a natureza era algo muito forte, a natureza era vista ela própria como algo muito poético e que devia ser visto e entendido na sua pureza original. Daí nós temos aqueles jardins românticos de Montserrat em Sintra e todas aquelas lutas artificiais, de todos aqueles recantos criados, que não eram mais que uma tentativa de recriar artificialmente a originalidade e a natureza natural da natureza original. Não sei se me estão a entender. Como, salvo ver, um arquiteto paisagista que originalmente concebeu o Parque da Paz em Almada, a dada altura, a dada altura, descreveu qualquer coisa de estilo, a dada altura, torna necessário transformar a natureza para a tornar mais natural. Portanto, quando a natureza não é sustentemente natural, como tem muitos insetos e muitas ervas, nós temos que intervir de maneira a torná-la ainda mais natural e, pronto, basicamente mais atrasível para os seres humanos. Esta é uma visão quase-humana. Mas a questão é, ele não diz, eu biolo, eu naturalista, diz, eu geolo. Isto não é um puxar da brasa darwiniana ao lado da geologia e dizer assim, não, ele era um geolo, biolo, ou shorts, ou hammer, mas sim dizer que ele via-se, pelo menos a dada altura, como verdadeiramente um geolo. Era algo que ele não objetava, ele via-se como um geolo e escreveu-se sobre isso. Onde é que vem esta ligação Darwin com a geologia? Ainda a falar um bocadinho porque sempre ficamos aqui a tarde toda. Primeiro encontro com a geologia de Darwin não foi auspicioso. Ele vinha de uma família onde a medicina era tradição e o interesse pela história natural também. O avô publicou estudos de história natural e era médico. O pai também era médico e coube-lhe a ele também a vir seguir as pisadas dos homens da família e tornar-se médico. Daí que com 16 anos ele tivesse sido enviado para a Universidade de Edimburgo para estudar medicina. Por exemplo, na altura, os cursos, com 16 anos, atenção, na altura, os estudos eram bastante mais, eram espectro lá, como se via hoje em dia, eram bastante mais amplos e ele estudou diversas disciplinas, pânica, fisiologia, geologia, mas o que acontece é que, de facto, do ponto de vista da medicina a coisa não correu muito bem. Darwin não é que se fosse um bala, como nós às vezes também estamos de dizer para nos tranquilizar um pouco, sobre aqueles estereótipos que nós sabemos que até que todos os géneros têm um calcanhar daquilo. O próprio Aquiles tinha um calcanhar daquilo. Portanto, Darwin não sabia fazer contas, tinha chumbado nos exames do liceu, Einstein não tinha chumbado da matemática no liceu, Darwin era um péssimo aluno, ele não era um péssimo aluno, ele por isso não se deu bem com a medicina. Acontece que eu tinha 16 anos, na altura a medicina era complicada, não havia anestesias, para além daquelas duas básicas que é o short da aguardente e a cachaculada de crânio, ou enfim, não era... Portanto, e aqui vocês estão a ver uma imagem de uma aula da altura, tem aqui os alunos, tem uma imagem da aula da altura em que estava a ser realizada uma amputação. Como vocês podem calcular, fazer uma amputação sem uma anestesia infectiva pode ser algo traumático para os médicos, para os alunos e sobretudo para o paciente. O paciente não está com nada para o objetivo divertido, e ele não está com esta cara por causa da conta do hospital, e mesmo de se não a cerrar a terra. Darwin não entusou bem com a medicina, aquilo não correu bem. Mas ele era um excelente aluno às outras disciplinas e era um extremamente interessado às outras disciplinas, ele fazia parte da publiciência lá do sítio, publicou-se ao ver, nesta altura, o seu primeiro trabalho sobre questões de saúde natural, participava nas saídas de campo dos outros cursos, etc. Inclusive, a sua relação com a geologia na altura não foi auspreciosa, porquê? Porque ele esteve com um professor, alguém que hoje em dia também é famoso na geologia, Robert Jameson, um geólogo escocês da altura, só que Jameson na altura já tinha 54 anos, não era propriamente velho, não era propriamente velho, ter 54 anos ocorre, acontece a todos, ainda não aconteceu a nós aqui assim, mas mais tarde também sempre vai acontecer, não era por aí, mas Jameson tinha 54 anos, Darwin na altura tinha 16, e a relação dele com as aulas de Jameson não foi muito auspiciosa, portanto basicamente ele escreveu mais tarde, bastante mais tarde, que o único efeito que tiveram em mim foi ter-me decidido a nunca na minha vida mais ler um livro de geologia ou algum vir a estudar a ciência, portanto, como vocês podem ver, realmente, o senhor marcou Darwin na altura. Portanto, a coisa não estava a funcionar, e o pai Darwin cortou-lhe a bolsa basicamente, para o FCT da altura, e disse, por isto não está a funcionar, portanto, ensina, não é para ti, portanto, vamos cá fazer aqui assim uma pequena sessão de razão profissional, o que é que tu gostas? Ok, de andar por Montes e Valls, a apanhar charada, ver pedras, rochas, ok, então vamos ter que arranjar uma profissão que te dê muito tempo livre, que te dê tempo livre para te poderes dedicar à história natural que tu gostas num sítio onde haja história natural, portanto, há alguns na província, e que seja uma profissão suficientemente prestigiante para ser adotado como membro da nossa família, o meu pai era uma família de médicos, ele não ia ser, enfim, não quero ter aqui uma profissão agora, mas não ia ser menos importante na hierarquia inglesa da altura, ou britânica da altura, do que algo realmente importante. Qual é que era a solução? Via colarical, de ser padre, de ser ministro da igreja americana. Era uma profissão prestígio, tinha muito tempo livre, e podia ir para Cásco Estrela e para a província onde havia entrevistado em tecnologia. Qual é que é a solução? É enviar Darwin para uma universidade inglesa. Há muito tempo esta coisa fez-me confusão. Por que raio de carga d'água é que Darwin, tendo que me sabe ainda em público, foi parar Cambridge, e por que raio de carga d'água é que ele foi para Cambridge, se ele realmente depois a seguir ia entrar no seminário. A questão é esta, e faz toda a diferença. Para se entrar no seminário na igreja americana, primeiro os candidatos têm que ter uma licença de curso superior numa universidade inglesa. Portanto, ninguém entra para uma carreira como ministro, como clérigo da igreja americana, sem antes ter formação superior, e formação superior numa área qualquer numa universidade inglesa. Portanto, daí ele teria ido para Cambridge estudar História Natural. Era o que ele gostava, uma vez foi para o curso de seminário com ele. É aqui que ele, entretanto, conhece Enslow, que passa a ser um dos heróis da História. Na altura, reparem, quando ele conhece Enslow, Enslow tinha 32 anos, era por sua vez também pastor da igreja americana, era um grande amante da História Natural. Claro, Botânico, depois novamente Milenologista, etc. E, desde cedo, Darwin na altura já tinha 19 anos, já estava um pouquinho mais velhinho, mais maturo, inclusive já estava a estudar aquilo que gostava. Portanto, estabelece-se aqui uma relação de proximidade entre os dois. Para além de mais, nas universidades inglesas já existia, na altura, uma coisa que não havia, pelo visto, nas universidades escroceres, as universidades funcionavam mais ou menos como aqui. Portanto, há aulas mais expositivas, o maior distanciamento entre professores e alunos. Nas universidades inglesas já existia o sistema tutorial, em que os alunos eram acompanhados mais de perto das pessoas. Havia um professor que tinha uma ligação mais próxima com os alunos. E isso fez toda a diferença. Inclusive, é conhecida a expressão, no Enslow, no Darwin, ou seja, sem professores de excelência não há alunos de excelência. Também não há professor que lá chegue. Portanto, isto tem que ser aqui assim um trabalho conjunto. Estou-vos a dizer isto para vocês, mas explicando como é que eu digo entre os outros contextos. Sem haver um contexto de cooperação entre professores e alunos, eu quero dizer, não funciona. Se o professor não for estimulante e não for interessante, o aluno... Se o aluno não for estimulante e não for interessante, o aluno... O professor, portanto, tem que haver aqui assim um entrosamento. Ok. Como é que Enslow acaba por ser crucial? Acaba por ser crucial porque é Enslow que empurra novamente da área para a Geologia. Ele diz, tu vais ser alguém que vais estudar a História Natural, a História Natural que está a dar agora é a Geologia, a Geologia está na guerra, tu vais ter que estudar Geologia. Portanto, é a ciência que estava a dar naquela primeira metade do século XIX. Inclusive, é Enslow que tem um compacto que permite a Darwin embarcar literalmente na porta do Geologia. Portanto, é através de Enslow que Darwin vai para o Geologia. É inclusivamente Enslow que, se ao ver, escreve ao pai de Darwin, com a ajuda também de um tio, em que convencem o pai a dizer, não, isto é importante para o jovem Darwin, deixou algo assim fazer o Erasmus, que isto um dia mais tarde há de repeter a favor dele. O pai queria é que ele se deixasse daquelas tangas e fosse trabalhar e ganhar a vida e prestigiar a família, como todas as pessoas sérias da família, da família Darwin. Portanto, é este senhor que nós, que nós devemos também dar, de facto, dar a ser embargada à porta do Geologia. Que aspectos da Geologia da primeira metade do século XIX é que estavam realmente na guerra e que estavam a estimular o interesse e a curiosidade, inclusive do cidadão comum que se interessava por estas coisas? Por um lado, uma série de descobertas perturbadoras para os interessados em ciências na altura. Uma delas foi a descoberta do tempo profundo. Portanto, o facto de que o tempo geológico era incomensurável quando comparado com a escala temporal humana foi algo que, mais ou menos, naquela altura que haviam antes, com o Hutton, começou a ser, ainda assim, desenvolvido. E isto, na altura, era, enfim, um bocadinho como Big Bang para agora. De repente as pessoas aperceberam-se que o tempo, afinal, tinha uma dimensão muito superior àquela que eles pensavam. Normalmente eu depois, nesses circunstâncias também explico o que isto é. Aqui, neste caso, não é preciso. O que vocês têm, claro, é que há uma discordância no lado baixo da praia do... Não é do colheiro e é outro lado. Exatamente, o colheiro fica ao virar da esquina. Portanto, o colheiro, e, neste caso aqui, claro, é óbvio que o que vocês têm aqui assim é uma dimensão metemoral extraordinária comparada com a escala humana, condensada aqui nesta substância de contato entre estas unidades paleozoicas e entre elas, assim. Portanto, passando em frente, numa apresentação na Escola Fundária, eu gostaria aqui 10 minutos a explicar aquela imagem e, assim, vou passar em frente. Outra coisa que, na altura, também, excitava, sobre maneira, quer a autoridade científica, quer a curiosidade e a imaginação do cidadão comum. O facto de se ter chegado à conclusão, de maneira clara, é que existiam grupos periológicos extintos. Portanto, na altura, começou-se a ter, realmente, uma visão global do planeta e começou-se a chegar à conclusão que, de facto, mamutos já não existiam mesmo, nem mesmo naqueles confins da África, que antes não se conheciam, porque, entretanto, já lá tinha ido o Roberto Weidams e o Guido Capello e o Dr. David Vincent também, e, assim, a chegar à conclusão que, não, mamutos não via mais. Portanto, era contacente. Realmente existiam extinções. E isso era um facto, também, bastante interessante, ligado com a geologia, porque, como é que nós sabemos que existiam extinções? Temos um registro geológico e depois não tem relação, não tem correspondentes na atualidade. Outros aspectos. Outros aspectos. Foi também na primeira metade do século XIX que começaram a ser descobertos e estudados os dinossauros. O termo dinossauro foi cunhado em 1842, ao ano, mais uma vez, mas as primeiras descobertas na Europa Ocidental, enquadradas de um ponto de vista científico lineano de dinossauros, foram por volta de 1823 e 1824, por um senhor chamado William Buckland, também ele reverendo, portanto, ministro da Igreja, segundo dizem na altura, um cronco de primeira categoria, mas que em Oxford já apresentava aulas cheias de powerpoints e interativos e como vocês podem ver. Lembrem-se que só há cerca de 100 anos, aqui na Universidade de Lisboa, quase por decreto da República, se estipulou que as aulas deveriam ser acompanhadas de ilustrações e de quadros e pequenos, era basicamente para lá piede. Portanto, isto é uma aula em Oxford em 1823, só há 100 anos depois, é que aqui em Portugal se começou a usar, de maneira efetiva e extensiva, este mesmo tipo de recursos educativos. Estas coisas marcam uma diferença. Buckland era um cronco, segundo dizem. Ele pertencia a um clube também muito britânico, era o clube dos coetas-mortes, era o clube da Histologia Estranha, que se dedicava basicamente a comer as coisas mais estranhas que encontravam pelo caminho, escorpiões, bichos importados, etc. Tudo o que houvesse mais estranho, eles reuniam-se e desenhavam e comiam. O coração deste e daquele, e simplesmente que ele, da altura, comeu à amostra do coração não sei quantos, quando foi visitar um museu, porque... Ah, não sei quantos... Conta-se. Também se conta que ele tinha um chapéu de chuva, Portanto, conta-se, não sei o que conhecia o senhor. Buckland começa a estudar, a encontrar e a estudar os primeiros fósseis de dinossauros e, infelizamente, formaliza o nome Megalossauro. Hoje em dia é um nome assim um bocado difícil, mas que foi formalizado por ele. Poucos anos mais tarde, em 1842, a hoje, formaliza o nome de dinossauro e dez anos depois já havia a régua com os dinossauros também natural. Portanto, essa história de que os dinossauros são uma loucura recente, não. Os dinossauros sempre foram uma loucura. Dez anos depois do ter-me criado, já havia exposições como esta com os dinossauros também natural. Tem aqui uma reconstituição desse Megalossauro. Hoje em dia, este Megalossauro seria representado desta maneira. E nós pensamos, que os garros na altura não percebiam nada de anatomia. Não, eles eram excelentes fomentólogos e excelentes anatomistas. O que acontece é o seguinte. Repare, na altura, a urna e o clã só tinham acesso a estes fósseis desse tal Megalossauro. Ou seja, basicamente ossos da cintura pélvica, uma ou outra costela, e um pedaço da cauda, e claro, um pedaço da mandíbula com os dedos, que permitia saber que aquele dinossauro, que aquele organismo era um carnívoro. Agora pergunto-vos eu, vocês conhecem da atualidade, e a atualidade abaixo do século XIX, com algum grande tornador carnívoro, propulente, com vários metros de altura que seja dito? Eu não estou a falar do Sócrates, não? Eu não estou a falar do Sócrates. É mal. Conhecem algum tornador com essas características? Não. Não há. Não há. No século XIX também não havia, mas não conhecia. Portanto, a primeira reconstituição que se fez foi a de apresentar aquele animal de grandes dimensões, mas com uma estruturação geral de um mamífero. Porque os grandes foradores que nós conhecemos da atualidade são todos carnívoros, e têm basicamente este, enfim, este aspecto lupino, enfim, globo, globo sobre desenvolvido. Só algumas dezenas de anos mais tarde, quando nos Estados Unidos se descobriram esqueletos basicamente completos de dinossórios carnívoros, se deu a conclusão que realmente aqueles dinossórios carnívoros eram dinossórios dívoros. Só nessa altura é que o pessoal percebeu isso. Até lá, aquele era a melhor reconstituição possível. Nesta altura também já se usavam os fósseis frequentemente como elementos de datação. Mesmo antes do desenvolvimento da teoria de ilusão, os fósseis já eram reconhecidos e utilizados como um instrumento de datação e funcionava. Também nesta altura é publicado há alguns princípios de geologia que vêm, de alguma maneira, consolidar o arcabonho científico da geologia e dar-lhe uma forma estrutural que, por exemplo, a biologia só veio a ter mais tarde como resultado de uma espécie. Nesta altura já se falava de geologia, nesta altura ainda praticamente não se falava de biologia. Falava-se de botânica, falava-se de zoologia, mas uma disciplina que engloasse todos estes aspectos biológicos, o termo já existia, mas ainda não era usado desta forma englobante. Por exemplo, avançando, aqui tem uma tentativa de explicar princípios da geologia, subtítulo, uma tentativa de explicar as modificações pretérias das pessoas atuais com base nas causas, em causas operando atualmente, ao princípio da atualidade, em que o presente é a chave do passado. Vem basicamente deste tipo. Agora, repare-me, de que maneira é que esta frequência geológica de dar-lhe, na minha opinião, pode tê-lo ajudado a mais facilmente chegar à ideia da evolução e ter avançado e avançado esta ideia de que os grupos biológicos se modificam ao longo do tempo? Porquê alguém com uma formação geológica é tão forte e porquê não um zoologo ou um botânico fluido? Por várias razões. Neste caso aqui assim, por via, acho eu, também da sua formação geológica. Os botânicos, os zoologos na álcool ainda estavam muito centrados nos organismos em si mesmos. Ainda estavam a estudar o escleto de baleia, o escleto de cavalo, a anatomia da planta, ou seja, ainda estavam naquela fase, não quero dizer que fossem maus cientistas, de maneira nenhuma, mas ainda estavam na fase de entender os organismos, a sua fisiologia, a sua construção, a sua anatomia. Ainda não podiam chegar ao ponto de olhar em torno e começar a ver os ecossistemas e como eles funcionavam. E isso era uma desvantagem porque centravam-se muito no organismo e menos na realidade mais complexa que saquear dos ecossistemas. Em contrapartida, o geólogo, ao estudar as associações de fósseis, ele já tinha uma noção quase intuitiva de que ao longo das sequências stratigráficas, portanto ao longo do tempo, as coisas mudavam. E que essas mudanças estavam muitas vezes associadas a alterações ambientais, porque já na altura os biólogos mudavam pelo contexto de fásceis, portanto refletem condições ambientais nas sequências rochosas da atualidade e eles viam que em fásceis distintas tinham associações de fósseis distintas e que ao longo do tempo mudavam as fásceis e mudavam as associações de fósseis. E portanto essa ideia de que as coisas mudavam tornava mais fácil, na minha opinião, a um geólogo para o paleontólogo viver com a ideia de mudança e evolução. Enquanto que para aqueles biólogos ou aqueles zoólogos e botânicos, mais zoólogos e botânicos da altura, que funcionavam ainda na fatia atual, que não tinham aquela dimensão temporal, para eles era mais difícil de entender essa mudança. Por exemplo, viviam num mundo que basicamente não se modificava por aí além. Outros aspectos também, mais uma vez o facto de usarem as associações de fósseis e verem que essas associações mudavam, se modificavam ao longo do tempo, não recuperando, ou seja, uma vez as associações de determinados fósseis desaparecidos, grupos biológicos não voltavam a surgir mais tarde, também ajudavam na minha opinião a um naturalista com uma forma dependente geológica a absorver mais facilmente a ideia de identificação biológica. E depois a questão do tempo. Lembrem-se que na altura que tinha sido descoberto o conceito de tempo profundo, os geólogos já tinham essa visão, funcionavam ao longo de uma escala estratigráfica que implicava uma duração temporal muito ampla, enquanto que os geólogos e os biólogos e os botânicos de altura estavam mais acantonados à fatia temporal da forma. Onde é que entra no meio disso que foi para observar a diversidade? Estamos a aproximar-nos. Pai, temos a diversidade biológica, a diversidade biológica hoje em dia é estrondosa, ou seja, é astronómica e estrondosa. Portanto, neste caso aqui assim, tem aqui uma panóplia de diversidade. Mas os exemplos que eu tenho aqui de diversidade biológica, todos eles dizem respeito a organismos, se vocês olharem com atenção, há uma série de elementos nesta imagem que não são organismos. Neste caso aqui, e aqueles que vocês ali têm. Portanto, neste caso aqui assim, vocês têm uma imagem da biodiversidade, mas alguns destes elementos aqui assim, biodiversificados, não são organismos, são fósseis. E os fósseis não são entidades biológicas, são entidades geológicas. Já estamos a pouco a chegar ao dos ilusos da questão. Bom, não vos tenho de explicar o que é que é a geologia, não é? Vivemos no planeta Terra, e o planeta Terra é estudado em todos os seus aspectos, e o elemento na estrutura e na história, pela geologia. E, em geologia, começamos agora a usar um conceito, que é o conceito de geodiversidade. Para a biologia já há muito que se utiliza o conceito de biodiversidade, e esse conceito é usado com sucesso e, por vezes, exatamente abusado. Já tem quase uma comunicação política, já hoje em dia, já fica mal no se descender a biodiversidade, não é? De tal maneira, esse conceito já entranhou, e ainda bem, todos os diversos aspectos da sociedade e todas as diversas, digamos assim, todos os setores da sociedade. O discurso que eu tive de fazer para quebrar o meu estereótipo geológico e falar em camadas, e ter uma metáfora que colocasse todas as pessoas ao mesmo nível. Se eu falar em setores, se eu falar algo no horizontal, como um peijinho que é dividido em partes, se eu falar em camadas, forçosamente, não vão ficar em cima, não vão ficar em baixo. Reparem como o politicamente correto, quando utilizado corretamente, pode ser realmente um tipo que quebra os estereótipos e permite que nós consigamos pensar, sem, à partida, vitimizar, aqueles que vão ficar em camada de baixo, em relação àqueles que vão ficar em camada de cima. Falarmos de setores, a três camadas, a coisa que fico com o estereótipo. Devemos um pequeno à parte. Portanto, neste caso aqui assim, reparem, tem aqui vários elementos de geodiversidade. O que é que é a geodiversidade? A geodiversidade dá de ser a variedade de elementos, de processos geológicos, a todas as escalas, a diversos níveis de integração possível e imaginário. Portanto, todos os aspectos geológicos do mundo em que vivemos, fazem parte da geodiversidade. E esse é um contexto muito importante na minha reunião, porque é um contexto unificador de toda a geologia. E é um contexto que pode ser contraposto numa perspectiva positiva, ou seja, para servir de equilíbrio e de ligação, com um conceito similar do lado da biologia que é o da biodiversidade. Portanto, é a minha opinião que este conceito da geodiversidade deve ser cada vez mais utilizado, mas que não seja, enfim, funcionando assim como o MS-DOS por baixo do Windows, de maneira a que ele está lá sempre presente. Nós podemos não falar dele, mas ele está lá sempre presente e a base do nosso assistimento é sempre uma base de geodiversidade, ou seja, de estudo e de compreensão das diversas manifestações do mundo geológico em que vivemos. Sim, repare, por exemplo, relacionado com a geodiversidade temos vários conceitos. O que é que é a geodiversidade? A geodiversidade é aquilo que nós pretendemos conservar, é a diversidade de aspectos geológicos. E então o que é que é a geoconservação? A geoconservação será qualquer ação no sentido de conservar essa geodiversidade. Uma palestra, um museu, um sítio preservado, uma saída de campo de divulgação, um estudo, um assuramento, basicamente são ações de geoconservação direta ou indiretamente. Então o que é que é o geopatrimónio ou o património geológico? Na minha opinião, o património geológico são aqueles aspectos da geodiversidade que já se encontram conservados legalmente, que já se encontram classificados formalmente. O problema do património geológico e da classificação é que em si mesmo encerra um problema, é que estabelece uma dictonia entre o que está classificado e o que não está classificado. E como nós só classificamos fortemente coisas muito importantes, então aquilo que não está classificado cai dentro do grupo das coisas que não são importantes. E isso é um problema que nós devemos ultrapassar. E como é que nós podemos ultrapassar esse problema? Falando em geodiversidade e retirando a tónica do património geológico. O património geológico é importante porque são aspectos preservados. Mas nós não lutamos para preservar o património geológico. Nós lutamos para preservar e para conservar a geodiversidade. São coisas um pouquinho diferentes. Mesmo se liga, por exemplo, ao património construído, ou o que quer que seja. O Castelo de São Jorge é gestial, ou o Belém também. As bolas, se a gente não conservar o resto, acabamos de só ter um bairro de lata. Um bairro de lata, enfim... Ou uma urbanização de seguro do acessamento indefinido, e depois o Castelo de São Jorge efetou o Belém e o Jerónimo no meio. Não faz sentido. A Terra é um planeta geodiversificado. Estamos a chegar ao conceito, à questão do paradoxo. Nós sabemos isso nos continentes, temos oceanos, temos montanhas, temos valsos, temos planícies, desertos, temos zonas variadas, diferentes rochas, diferentes minerais. Imaginem agora que nós tínhamos um planeta perfeito. Perfeitamente esférico, formado por uma única rocha, um único mineral, ninguém é igual a ir pelo lado. Será que tínhamos a biodiversidade que temos hoje em dia? Não tínhamos. A biodiversidade que nós temos nesse nosso planeta é um reflexo direto da geodiversidade. Há uma relação direta com estas coisas. Sem geodiversidade não temos biodiversidade. Portanto, temos a diversidade geológica e a diversidade geológica determina a diversidade biológica. Mas reparem, não há aqui chauvinismo. A diversidade biológica, por sua vez, também interfere e modifica a diversidade biológica. A floresta amazónica altera o clima, o clima altera as rochas. As plantas, com as suas raízes, alteram as rochas e promovem a erosão. Portanto, temos organismos a viver na crosta a vários quilómetros de profundidade. Há processos na crosta que começam sendo biológicos e terminam sendo geológicos. Portanto, há uma transição de uma esfera para a outra e uma ligação efetiva entre esses aspectos geológicos e biológicos. Um determina o outro. E, por sua vez, aquilo que nos diz respeito mais diretamente é que também os aspectos culturais dependem destes dois aqui. Parem, nós somos portugueses porque vivemos aqui assim neste cantinho à beira-mar que onde está virado o oceano e porque comemos sardinha. Seria difícil dizer português vivendo no fogo dos altos. Porque lá não há praias e porque lá não há sardinhas. Seria outra coisa qualquer. Portugueses não. Portanto, esta relação entre a geodiversidade, a diversidade biológica e a cultura também é importante. Hoje em dia, nós também somos um agente de valoração geológica. Cada vez mais alteramos o clima, mais que não seja o clima do Parlamento, por exemplo. Tinha tentado um bocado de churroso e com um pouco de churroso aberta. Alteramos um biológico. Portanto, nós somos já um elemento geológico importante. David já tinha percebido isto. Já tinha percebido isto e declarou ao longo do início da Origem das Espécies quando disse que a relação entre os habitantes atuais e os habitantes do passado da América do Sul era um ponto importante e que haveriam de ser uma das bases da Origem das Espécies. De onde é que vem então o paradoxo da biodiversidade? Bom, esse paradoxo basicamente é o seguinte. É que, para entendermos e compreendermos a biodiversidade, temos que pôr o pé do outro lado e compreender também e estudar a geodiversidade. Ou seja, nós não conseguimos realmente ter uma noção correta e concreta daquilo que é o mundo biológico deste nosso planeta, se não entendermos também o mundo geológico. Não são coisas que possam ser entendidas em separado. É aqui que está o paradoxo. Para entender a biodiversidade, temos que entender também e estudar a Geologia. Não estou com uma instância de que a Geologia é mais importante que a biologia, não é que eu não estou a dizer. É que é desta interação que resume com o mundo em que vivemos. Portanto, não devemos viver separados uns biólogos por um lado e uns geólogos por um outro. E esta ligação, inclusamente, vem bem patente. Por exemplo, quando se foi, em 2008 e 2009, o Ano Internacional da Terra e o Ano Internacional da Terra, foram três anos, 2007 e 2009. Só os geólogos. Um ano, só um ano, três. Mas um dos temas é, por exemplo, a Terra e a vida às origens da biodiversidade. Ou seja, uma tentativa de estabelecer esta ligação de que nos lembremos que existe essa ligação entre a história da Terra e a biodiversidade da atualidade. Que é uma coisa que hoje em dia não aparece de uma maneira tão evidente quanto isso. Fala-se de biologia, fala-se de geologia, mas quando chega a altura de ligar uma coisa à outra, realmente não há grande contato. Outro aspecto também curioso, por exemplo, é que 2010 foi o Ano Internacional da Biodiversidade. E as questões da biodiversidade, não assentando única e exclusivamente um número de espécies, mas também esse aspecto, e isto aqui é um paradoxo diferente na minha parte, é que é curioso que nós celebramos a biodiversidade e tentamos estudá-la, mas cada vez há menos dinheiro e menos paixota das entidades financiadoras para estudos, por exemplo, fundamentalmente da personómetro. Ou seja, há aqueles estudos que na realidade vão ao cerne da questão da biodiversidade e geram a informação de base, que depois vai permitir a montante todos os outros estudos da biodiversidade. Ou seja, que grupos biológicos é que temos? Quais? Onde? Como? Porquê? Para esses estudos cada vez há menos dinheiro, porque não é uma chatice, é uma coleção de selos, não tem interesse absolutamente nenhum. E depois dá-se dinheiro para outros estudos que acertam diretamente os resultados desses. E a dada altura nós começamos a digerir uma informação que já foi gerada há uns anos atrás e que não é atualizada, que não é acostumada. E como dizia Stephen Jay Gould, a dada altura nós podemos parecer-nos com o famoso fugu bird. Acho que é uma coisa da mitologia norte-americana, é que um pássaro voava cada vez em círculos mais apertados e a cada altura o círculo era tão apertado por dentro do próprio ano e desapareceu. Portanto, que é o que acontece se nós continuarmos a reciclar informação passada e desatualizada. Se não gerarmos nova informação taxonómica, depois como é que vamos construir os edifícios ecológicas em cima dessa informação? Esse é outro. E isto passa-se a outros níveis, também a outros níveis de base, não é só na biodiversidade. Portanto, este é um modo paradoxo neste outro lugar. Voltando ao início, para terminar. Darwin já entendia esta relação. Como eu vos disse de início, quando ele fala na relação entre os organismos do passado e do presente numa determinada zona, e que isso era importante para fundamentar a teoria de evolução, ele sabe precisamente a reconhecer que a evolução é história e que entender a biodiversidade atual implica conhecer a biodiversidade do passado. Porque a carga de água é que temos armadilhos, tattoos, hoje em dia, na América do Sul. Temos de perceber o que é que lá existia antes para perceber que a coisa se conjuga. E estes dois exemplos que eu estou a dar aqui são todos os que têm uma vertente paleontológica mais forte. Como é óbvio, vocês já perceberam que há toda uma panóplia, todos os aspectos de interação e de relação entre a biologia e a geologia, que são fundamentais. A criação dos carvões, dos petróleos, etc. São tudo fenómenos que começam na esfera biológica e terminam na esfera geológica. É um contínuo. Não há ali uma fronteira que, a dada altura, os processos biológicos chegam e mostram o passaporte. Ah, não tenho visto biológico. Não, é um contínuo entre a esfera biológica e a esfera geológica. O produto inicial está do lado, mas o produto final está no contexto total como os fósseis. Os fósseis começam o seu percurso na esfera da biologia, mas hoje em dia, quando chegam até nós, são entidades geológicas. São pedras, são calhaus. São calhaus especiais. São calhaus que, naquele caso, têm a informação biológica concreta. Mas transitaram de uma esfera de influência à biológica para a geológica. Outro aspecto, por exemplo, porque é que hoje em dia na Austrália, por exemplo, temos as faunas, os biota, que temos hoje em dia. Bom, isso está relacionado, mais uma vez, com a própria geologia. Repare, a evolução é adaptação ao meio em evolução. A evolução desse meio é biológica, mas o suporte físico desse meio, uma parte desse meio, é também geológica. Claro, se nós não entendermos a evolução do continente australiano, não conseguimos entender porque vai ficar ganhado. Porque lá existem colas e cangrus e tantos marsupiais e o resto do planeta não. Esse contexto só faz sentido num contexto de evolução da própria crosta terrestre visualmente daquele continente. no outro contexto não faz sentido, não é possível explicar aquela diversidade. Ou melhor, é possível explicar. Funciona. Há uma diferença entre arranjar uma explicação e arranjar uma explicação que funcione. é uma explicação que depois na prática não explica, não resolve muitos dos problemas que decorrem daí. Onde é que Darwin, mais uma vez, também estabeleceu esta relação entre a biologia e a geologia? Na dimensão temporal. Repare, até Darwin, basicamente, a geologia desenvolvia-se na fatia temporal da atualidade. A partir de Darwin, nós começamos a ver a biologia estudada ao longo do tempo. Todo o registro geológico-fossilífero passou a ser integrado dentro da biologia. Já o antes era feito, claro, mas aqui e agora conscientemente. Porque era a base da compreensão da evolução e da biodiversidade atual. Ou seja, na prática, aquilo que nós pretendemos preservar e conservar nesta nossa esfera à beira-sol plantada, não é por um lado a geodiversidade, não é por outro lado a biodiversidade. É, digamos assim, a fisiodiversidade. Ou seja, a universidade natural. Mas, realmente, para empreender ações de conservação e empreender tecnológicas de conservação, é necessário integrar as duas coisas. Nós não conseguimos, não faz sentido a percebimento nenhum. Por exemplo, individualizar a arriba fóssil da pasta da Caparica como uma área protegida, e depois, na prática, só serem contemplados os aspectos biológicos e a arriba fóssil da pasta da Caparica propriamente indivíduca, ninguém conhece, ninguém vê. Não é uma crítica, é uma chamada de atenção. Também do nosso ponto de vista, e aquilo que agora está para nos ouvir, também do nosso ponto de vista geológico, esta questão da geodiversidade é fundamental. Porque, reparem, quantos geólogos há a trabalhar no ICMB? Quantos geólogos há lá a trabalhar? Quantos biólogos? Portanto, se calhar, a partir do momento em que nós vivemos numa natureza que é biogeológica, se calhar deveria começar a haver uma paridade biogeológica também daqueles organismos que têm como incumbência conservar e proteger a natureza. O que significa que, quanto mais nós geólogos fizermos fim apenas questões da geodiversidade e da relação da geodiversidade com tudo mais, também temos mais terreno para poder, de alguma maneira, reclamar a presença de mais geólogos nesses mesmos locais. Não é aqui da maneira nenhuma tentar tirar o protagonismo aos colegas geólogos, eles ganharam, merecem parabéns, é aumentar o protagonismo e a presença dos geólogos também nessas, vou fazer uma palavra muito querida de, enfim, de algumas pessoas deste departamento agora reformado, nesses areópolos, ou seja, nesses círculos mais restritos de conservação da natureza. São necessários geólogos lá para, em conjugação dos biólogos, realmente avançarem para uma política e uma visão de conservação da natureza integrada e não apenas biológica. Porque se não, são destas coisas, atacamos os sintomas, é com a história da dor de cabeça, não tem dor de cabeça, a estirina, mas se não for feito um diagnóstico mais amplo que chegar à conclusão que ele realmente o que tem é um câmbio do zero, então a estirina não serve nada. Enfim, passe a metáfora, enfim, obviamente inspirada na situação da política de finanças atual do país, mas a questão é essa, quer dizer, a dada altura para resolver certos problemas, é preciso uma abordagem mais ampla e não apenas a abordagem escrita de dor em cabeça, a estirina. Ok, terminando. Quando Darwin era para pôr o Beagle, ainda tínhamos aqui surgido a própria graça do Espírito Santo. Entretanto, mais tarde, com há cerca de 27 anos, Darwin engendra, giza a evolução, na altura ele realmente já tinha a coisa estruturada, só que de facto, só mais tarde, por volta dos 50, é que ele se abalançou a publicar as suas ideias, porque ele sabia a partir daqui que iam, enfim, criar ondas, tsunamis, e ele não era uma pessoa muito dada a esse tipo de confrontos, mas foi forçado, pelas circunstâncias, a publicar a sua obra. Portanto, quando ele tinha 50 anos, em 1858, mais ou menos, a origem das espécies é publicada e, mais tarde, com cerca de 72, 73 anos, quando, em 1882, Darwin morre, ele já era, na altura, visto primeiro como um grande cientista, faria ele estar em Westminster, ao lado do Newton, portanto, aqui em Portugal estaria ao lado do Camões, ali no Jerónimos, o Panteão Nacional já não há espaço, enfim, o que há lá é para o Eusébio, para o Fute, para o Gabriel, para o... E, portanto, e nesta altura aqui assim, vocês têm, precisamente, no Panteão, que era o inimigo público da altura, têm aí uma caricatura aqui de Darwin, aqui como um senhor respeitável a quem a fina flor da sociedade britânica da altura presta homenagem, e têm aqui assim uma metáfora da evolução, reparem no último artigo, dois minutos, anos, o último artigo que Darwin publicou foi sobre minhocas, daí que foi sobre o papel das minhocas na transformação do solo em musco, e daí que, aqui, se vocês repararem, o que está aqui assim representado é basicamente uma minhoca, man is but a worm, alguns seguramente, outros venem por isso, e as mulheres estão completamente fora vistas, mas, como eu digo, os nomes não se metam nestes assados, mas, desde um caos original, basicamente, o que surgem são verbos, são minhocas que vão evoluindo para aí fora até terminarem onde? Um gentleman britânico, mais ou menos, eu disse que as mulheres estavam fora vistas e estão mesmo. Portanto, mas a ideia é que, por esta altura, quando Darwin morreu, ele já era visto como um grande cientista, recebeu ondas de grande cientista, não pelas ondas, mas pelo facto de, já na altura, ser o trabalho de ser reconhecido. Portanto, essa história de que a teoria de Darwinista no tempo a implantasse, não responde totalmente à verdade. Já na altura, teve um impacto imediato, transversal, como todos os modelos científicos têm os seus altos e baixos em termos de evolução, mas já na altura, de facto, era uma teoria que era vista como algo que foi verdadeiramente importante. E pronto, eu creio que termino aqui, precisamente, salientando a questão do paradoxo da biodiversidade, ou seja, para estudar, entender e preservar a biodiversidade, realmente é fundamental conhecer, entender e estudar também a geodiversidade. Não vou dizer porque eles passam a ser geólogos, mas já falhemos em conjunto pessoal. Muito obrigado. Um livro interessante, se tiverem a oportunidade, algumas das coisas que eu julgurei também, fui bebê-las aqui. E é este livro que esta senhora, Sandra Herbert, demonstra de uma maneira bastante clara, fundamenta esta ideia de Darwin como geóloga. Aconselho? Qual é a geóloga? Perdão? Qual é a geóloga? Boa pergunta, boa pergunta. Eu não sei se ela é geóloga, se é apenas, apenas, enfim, sem desprimor, a estudiadora de ciência. A ideia que eu tenho aquela... a dada altura começou a tentar fazer uma biografia de Darwin e foi chocante sucessivamente com aspectos geológicos da vida de Darwin, de tal maneira, abalar o estereótipo que ela tinha também do Carlinhos para os amigos. Portanto, e... Mas é uma leitura que eu vou estar de bastante conversão. Bem, agora... Ok. A nossa... A nossa... A nossa... A nossa... A nossa sessão... A questão... Os geólogos, biólogos, muitos outros... Querem colocar? Sim, por favor. É... Isto não... Não é supastamente um jovem, portanto, não sendo emocionista, não sendo as ideias de dar, ele era o quê? Eu tenho uma ideia, aquela dada altura, eu tenho uma ideia, aquela dada altura, prefirava uma visão de modificação biológica, mas que não tinha de maneira nenhuma a ver com os mecanismos da seleção natural. Portanto, eu possivelmente, a ideia que eu tenho é que ele divulgava algo inerente, que era uma visão também bastante comum nos evolucionistas pré-darwinistas, ou seja, uma força interna, uma espécie de relógio interno que motivava essa modificação de relógio. Ele rejeitava totalmente a seleção natural como período de evolução. Portanto, nesse ponto de vista básico, ele não se entendia minimamente com a dada. Portanto, não soube que a questão associada a fósseis, ou a fósseis, ou a fósseis, como é que ele explicava a adiação, o aparecimento, em cima de animais que não importa? Mas é exatamente essa questão, é que é sempre possível, nós sermos humanos, somos muito bons a inventar história. E é sempre possível encontrar uma história que explique qualquer coisa. O problema é que quando essa nossa história, essa nossa hipótese, de facto, começa a tropeçar com fatos que não encaixam dentro da hipótese. Portanto, o que devia também não era um evolucionista e, no entanto, desenvolveu a anatomia comparada e a valofologia, antes mesmo de termos uma teoria evolucionista que explica a modificação biológica ao longo do tempo e que nos faz entender porque é que as associações fósseis lítidas mudam ao longo do tempo, antes já se causaram as associações fósseis lítidas no futuro. Portanto, elas mudam? Ponto. Facto. Elas mudam. Se mudam podem ser usados. Porquê é que mudam? Ah bom, isso não sei e é relevante. É assim o que vem com uma metáfora biológica. Eu posso saber ler as horas e posso ser um gajo de ferramenta pontual. E não se calhar da religiosaria. Portanto, eu só preciso, eu só preciso de saber de religiosaria o dia em que o relógio fará. E eu ter aqui a entender que tenho que dar corda ao relógio para que o mecanismo interior funcionar, para novamente tudo aquilo fazer sentido. Enquanto o relógio funcionar, eu não preciso saber de religiosaria. E muitos de nós, no dia a dia, neste ou naquele aspecto da nossa vida, funcionamos nessa base. Eu não preciso saber como é que a aspirina funciona, nem ter uma licença que vem em medicina para saber que se eu tiver uma dor de cabeça, tomo uma aspirina. O problema é quanto a dor de cabeça, é algo mais complicado do que apenas uma dor de cabeça. Aí é que a nossa teoria e o nosso modo de funcionamento pode buscar toda a realidade. Isto também para, de alguma maneira, explicar a visão criacionista do mundo. funciona perfeitamente, desde que não saiam daquele cantinho particular, tudo aquilo funciona. Funcionou. O problema é quando tentamos explicar coisas mais complexas ou mais profundas, a alunos daquela mesma visão. A uma determinada escala, todas as ideias de mais tabarrugias que desejam funcionam. O problema é quando nós alargamos essa escala e tentamos aplicar essa ideia e esse modelo a outros fenógenos, ou mais complexos, ou mais afastados daquela ideia original. também é preciso dar... A grande publicidade, do ponto de vista científica, é um absurdo, o candidato da vida, mas é preciso dar também uma colete-chave à aquelas pessoas que honestamente pensam que realmente é esse tipo de funcionamento. Têm todo o direito de pensar desse modo, não estão incorretos quando pretendem apresentar essa ideia como uma ideia científica e ensiná-la do mesmo pé e com a mesma importância que é preciso ir funcionar. Isso aí é que começa a haver com as seguintes ideias. E, por favor... 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 Estes dados... Colocam em causa a estabilidade das espécies. Mas, aquilo depois, até na altura, pareceu-lhe tão taxativo que ele próprio, por uma razão ou por outra, meteu-o lá numa... uma gaivotazinha... Talvez... Porque aquilo... Se calhar era na altura, pensou, já estava a dar um passo mais fundo do que a perna, se calhar já me estou a precipitar, não é? Ok? Ok? Pessoal, mais questões? Ok? Ok? Então... Muito obrigado! Aplausos! 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 Participantes! Sim, dia 18... Dia 18... Ainda está a enganchar. Provaço! A sala... Airam desmarcam... Aplausos! LinkedIn reiogar tudo seja... a gente ter solid到ets sem Darcy. Portanto, já sabem, começam já a gritar as farcas, as bandeirinhas, para perceber o отдел... Umain era, estes da época, esclיתismo, todas as coisas que nos agimamos muito bem... Pessoal, muito obrigado, muito! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto